Agradável, né? Nem muito quente, nem muito fria. Ideal para a prática do esporte bretão. Que beleza, hein? Essa é a antiga. A torcida está fazendo a sua festa, cantando, apoiando sem parar. Os técnicos prometeram duas equipes bem ofensivas para o jogo de hoje. E as escalações dos times parecem confirmar esta opção pelo ataque. Tomara que a gente tenha uma partida realmente emocionante. Um dos mais conhecidos estádios do planeta. O sonho de muitos atletas é pisar no gramado deste local mundialmente famoso. É dado o apito inicial. O jogo começa. Vem o passe. A batida. A bola passou muito perto, à direita do gol. Levou azar, hein? Foi um chute muito bem colocado. Passou perto. A metida de bola. Recebeu em boa posição. Olha a bola. Defendeu. O homem é uma parede. Ah, esse é o goleiro que eu queria no meu time, Milton. Que segurança e que defesa. Conseguiu tirar a bola dali. Metida de bola ali para o companheiro. A metida de bola pela direita. Recebeu a bola. Gustavo tentou a metida de bola. Vem a batida. Todo o crédito e todos os prêmios vão para o goleiro. O cara finalizou direitinho, mas o goleiro foi muito melhor. Passe para frente. Passou pela defesa. Tem tudo. Não, tem mais. A questão é do goleiro. Foi pênalti. Olha, vamos ver no replay aí para ter certeza, hein? Agora o adversário tem tudo para marcar. Que fase. Fase. Defendeu. Que beleza. Daquela distância ele conseguiu perder. Milton, agora eu me identifiquei com os caras. Perderam o pênalti e perderam o rebote do pênalti. Parece eu jogando bola, pô. Subiu alto e tocou de cabeça. Muita bola para lá, muita bola para cá, mas quase nada de chutes a gol, hein? Gente, vamos jogar a bola. Olha, aquele retângulo do outro lado é para fazer gol lá, hein? Saiu a bola. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Olha o lançamento. Será que essa bola vai chegar? Recebeu o passe. Ele mandou a bola para frente. Metida de bola por cima. Muito bem a defesa agora. Ele apareceu no momento exato. Jogou a bola lá para frente. Henrique. Meteu a bola para frente. Abriu pela esquerda. E por aqui o juiz põe fim na primeira parte do jogo. 0 a 0. Vamos ver se eles conseguem marcar no segundo tempo. A bola já está rolando lá embaixo para a segunda etapa. Começa o segundo tempo. E até agora, nada de gols. Tentou o passe. Onchou gol. Gol! Um golaço espetacular. O time voltou bem mais ligado no começo do segundo tempo. Que toque. Bastava esse toque. Depois dessa aí, eu até ia embora. Porque melhor que isso, vai ser difícil ele fazer nesse jogo. É falta nele. O juiz está deixando claro para ele. Não vai deixar passar mais nenhuma. Ou ele muda de postura. Ou ele não deixa a toalha em cima da cama. Ou vai ser expulso. Lucas Lima. Vai mandar a bola direto para o ataque. Henrique. Procurou alguém ali na frente. E olha só quem apareceu ali na defesa. Que beleza. Mandou a bola ali pela esquerda. Mandou a bomba. Gol! Eles querem acabar com o jogo logo. Botou a bola na frente. Arrancou e não desperdiçou. Estamos agora com 2 a 0 no placar. Bom, meu caro Milton, você sabe que eu não sou de ficar em cima do muro. A batida para o gol! Lá vai ela pela lateral. Domingues. Lança a batida! Opa! Que beleza, hein? Perdeu! O time que está perdendo por 2 gols de diferença não pode perder uma chance como essa. Perdeu o equilíbrio e a jogada. Bola enfiada pelo meio da defesa. Uma boa chance por ali. Felipe. Domingues. Acabou com a festa do ataque. Fez o lançamento para frente. Mandou a bola para o ataque. Chegou pesado e fez falta. O ataque. Gustavo. Vem a batida! Defendeu! Não é que ele tenha finalizado mal, mas é que o goleiro é que foi muito bem. O técnico sentiu que precisava de gente nova no time. Correta alteração. O cara estava com o peso morto. Subiu e meteu a cabeça na bola. O jogo acabou. Apesar de todo esforço, de toda a luta, acabaram perdendo a partida. Algum comentário sobre a partida de hoje? Por enquanto, a defesa está no bem bom, porque o adversário só está tentando jogar as pelo meio. Chegamos ao final da nossa transmissão desta noite. Aproveito agora para agradecer aqui ao Mauro Betting, que me ajudou muito durante esta partida. Muito obrigado, Mauro. Muito obrigado, Milton. Até a próxima transmissão. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto